Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão E quando quer comer bichinho Com seus pezinhos ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão E quando quer comer bichinho Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião, 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 gavião Gavião, 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 gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão E quando quer comer bichinho Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Minha mão, minha mão, minha mão E quando quer comer bichinho Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu E não tem mais medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu E não tem mais medo, é do gavião 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 E não tem mais medo, é do gavião